Qual foi a invenção mais importante da humanidade? Muitas pessoas vão responder que foi a roda, mas este palpite não chega nem perto. Apesar de ser significativa, ela é muito simples. Outra descoberta muito importante foi a eletricidade e a criação de aparelhos eletrônicos que estamos completamente dependentes hoje em dia. Entretanto, essa também não pode ser a inovação mais importante porque antes já tínhamos máquinas mecânicas que também permitiam muitas atividades, como a impreensão. Basicamente, os eletrônicos foram sucessores dessa tecnologia. Então talvez a invenção mais importante seja a prensa, uma das primeiras máquinas e que permitiu a disseminação de conteúdo escrito pelo mundo. Bem, também não, pois já tínhamos a escrita. Demorava muito mais para produzir, mas era possível. Se formos pensar um pouco, o que foi a decessora escrita? A fala e a linguagem humana em si. De certa maneira, a primeira língua humana foi a criação mais importante, permitindo a vida em sociedade e praticamente todas as outras inovações. Mas como a língua foi criada? No próximo vídeo a gente fala sobre isso.